Ô Zabutina! Ô Guzmão, tá me chamando? E aí homem, como é que tá as coisas? Tava sumido? Ah homem, é por mal que estouria e eu tava viajando, né? É, fiquei sabendo que o patrão te deu uma viagem aí pra tu ir pro resort. É, foi mesmo. O patrão me deu aí uma viagem pra um tal de resort. Resort das águas, não sei o que lá. Aí eu fui, né? Cavalo dado, não se olha os dentes. Fui mesmo. Fiz minha malinha e fui com tudo pago pelo patrão. Ah, mas quando cheguei lá no hotel, que eu oei a situação, pobre e azarado mesmo, né? Pobre não viaja, quando viaja dá problema, né? Dá problema na viagem, né? Cheguei no hotel, coloquei minha bolsa no chão assim, oei aí bem. Aí não deu outro. Fui lá na recepção e falei, olha, eu quero voltar embora, não vou ficar nenhum dia aqui. Mas por que, homem? O que que aconteceu? Ah, não. O hotel tava tudo alagado. Pra onde eu olhava era a água. Até os quiosquinhos, que é por moda a gente ir lá, é tomar uma aguinha de coco. Tava pelo meio assim de água. Se você quisesse sentar, tinha que sentar nos bancos dentro d'água. Tudo alagado. Ah, não. Não dou conta, não. É, eu também não ia ficar num lugar desse, não. Ah, deve ser por isso que se chama resort das águas, né? Porque deve ser alagado demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.